O México acordou sob o impacto da tragédia nesta terça-feira. Um incêndio atingiu na madrugada um Instituto Nacional de Migração em Ciudad Juarez, deixando um grande número de mortos. Bombeiros e dezenas de ambulâncias foram enviados ao local que fica no norte do país, próximo da fronteira com os Estados Unidos. O incêndio começou pouco antes da meia-noite. Um funcionário das equipes de emergência, que falou na condição de anonimato, disse que o centro tinha quase 70 migrantes, a maioria venezuelanos. Um amigrante se desesperou no momento em que o marido era socorrido. Ele é um ser humano, a pessoa também sente, a pessoa é tratada como um cachorro. Ele foi levado por uma ambulância. Eles não falam nada, você pode perder um parente e eles não te falam se ele está morto. Ciudad Juarez, vizinha de Al Paso, no Texas, é uma das localidades fronteiriças onde permanecem retiros estrangeiros sem documentos que tentam chegar aos Estados Unidos para pedir asilo. Um relatório recente da Organização Internacional para as Migrações informa que 7.661 migrantes morreram ou desapareceram na travessia para os Estados Unidos desde 2014. Pelo menos 988 perderam a vida em acidentes ou por viajar em condições desumanas.